O que o senhor acha que as autoridades públicas poderiam fazer em relação ao Papuco? Não tem como eu notar não, porque eu fui assaltado sexta-feira passado, mas eu vou notar. A gasolina quase R$ 8,00 a sua, ela acha que a culpa é de quem? Do Bolsonaro ou do Lula? Eu acho que é do Bolsonaro. Essa pessoa que apoia, a pessoa que rouba, ela rouba também? Não. Você botou em quem? No Haddad ou no Bolsonaro? Eu botei no Haddad. A CIDADE NO BRASIL